Olá, no vídeo de hoje vai ser só eu, você, o meu chazinho e uma boa notícia. Já faz um tempo que eu consegui, mas só hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês, que é que eu consegui um emprego na minha área de fato. Eu tô trabalhando com engenharia civil aqui em Portugal e pra quem não sabe, foi um pouco difícil conseguir, eu já fiz até um vídeo falando sobre isso. E assim, foi difícil pela nossa localização, porque a gente tá no interior de Portugal. Desde que a gente chegou aqui, a gente viu muita oportunidade lá pra Porto, Lisboa, mas como a gente tá aqui na região de Viseu, foi difícil, foi uma luta conseguir. Levei muito não, eu cheguei até a desanimar em um momento, porque o não era a certeza que eu ia ter. Então, eu ia em entrevistas, às vezes eu voltava desanimada pra casa, tava até estudando outra coisa, pra parte de tecnologia, que também é uma área muito boa, mas eu tava desanimando da área que eu realmente estudei, que foi engenharia civil, que eu queria trabalhar com isso aqui em Portugal também. Porque eu tive algumas experiências no Brasil, mas como eu sou jovem, eu não tive tanta experiência, tanta vivência assim. Então, eu tinha que também ter uma empresa aqui que esteja disposta a me ensinar também, porque tudo é muito novo pra mim, até por conta da idade. E sobre essa oportunidade, eu senti que eu só consegui ela, porque eu tinha o título de residência já e a ordem dos engenheiros. Então, eles sentiram mais firmeza em mim ali, pra me dar essa oportunidade, porque eu não tava interessado só ali pegar um contrato, fazer eles ter algum contato com o SEF, porque já rolou alguma coisa ali anterior nessa empresa, que um brasileiro foi lá, só queria pegar a documentação e foi embora, sem deixar muito esclarecimento. Então, enfim, sempre tem essa história, ele sempre tem alguma coisa. E por eu já ter tudo na mão, foi bem mais fácil. E foi coisa de, assim, fiz entrevista numa semana, na outra, eles já estavam perguntando quando eu queria começar e isso foi muito legal. E sobre isso de documentação, gente, por isso que é muito importante vir com visto, vir com algum caminho pra você conseguir esse título de residência, pra você conseguir esse tipo de vaga. Porque, realmente, não são todas, mas a grande maioria, quase 90%, vai exigir que você já tenha ali encaminhado, você já tenha o seu título de residência. E também, na parte de estudo, já vem reconhecido muita coisa dá pra fazer do Brasil. Eu já vim com a minha ordem dos engenheiros do Brasil, não paguei um real pra ninguém, eu fiz tudo sozinha. Foi um processo que durou, em média, uns seis meses. Então, seis meses antes, eu já estava fazendo esse processo, eu procurei saber, não deixa pra descobrir aqui em Portugal como que faz, porque você vai estar perdendo tempo, então já vem com tudo preparado. E eu falo da minha parte, que é engenharia, mas sempre vai ter um brasileiro aqui em Portugal com a sua profissão, que está atuando, que teve caminhos, que correu atrás. Então, faça contatos, pesquisa no LinkedIn a profissão, procura um brasileiro ali, tenha contatos, pergunte pra ele o que ele fez, o que ele deixou de fazer, o que ele faria. Até esse negócio da ordem dos engenheiros foi uma menina que eu entrei em contato há muito tempo atrás, ela era até da mesma cidade que eu lá no Brasil. E aí ela falou da ordem dos engenheiros, eu falei, cara, eu vou fazer isso. E aí eu já corri atrás, esperei o tempo certo ali, e já vim com a ordem dos engenheiros por conta dessa menina. Eu já sabia que existia, mas eu não estava tão assim pra fazer, porque eu falei, ah, mas aí faço com diploma e tal. Mas aí ela falou que a maioria das vagas pedia essa ordem. E aí a gente pensou, por que não? Vamos correr atrás. E foi aí que eu comecei a correr atrás, desde lá do Brasil, porque eu tive o contato com essa menina e ela me deu essa dica. E eu falei de LinkedIn, mas também deve ter no Facebook um grupo de, ah, eu sou dentista. Aí põe dentistas brasileiros em Portugal, deve ter algum grupo. As pessoas se ajudam, realmente se ajudam, porque não fique pensando que é só vir aqui e ser operador e essas coisas que também não tem problema nenhum. Mas se você tem esse estudo, não põe na gaveta, corre atrás que uma hora você vai conseguir. Porque tem um submundo de brasileiros aqui que estão na área deles e muita gente não fala disso. Acha que brasileiro vem aqui só que não tem estudo, mas muitas pessoas têm. Então se você tem, não importa que área, corre atrás. Vê se dá pra validar aqui, se dá pra atuar. Não deixa pra lá isso, não. Então sobre isso de documentação, gente, corre atrás ainda do Brasil, se der. Eu não sei qual profissão é a sua, mas a maioria, creio, que dê pra correr atrás ainda aí. E porque tem muita gente que acha que tá mudando de cidade, que tá mudando de estado. Até de estado pra estado tem algumas coisas que são diferentes, né? Mas se você tá mudando de país, não deixa pra resolver as coisas aqui. Resolva aí, porque quando você chegar aqui, a vida tá passando, o tempo tá passando. E aí você tá perdendo a oportunidade e pode estar até perdendo a oportunidade pra alguém que já tem tudo na mão. Enfim, sobre essa oportunidade, eu tô muito feliz. O horário é administrativo, então o meu horário de detalhe está batendo. A gente tá muito feliz com isso. Então a gente tá criando uma boa rotina. E sobre o trabalho, eu tô confortável. Muito confortável. As pessoas lá são muito legais. Me ensinam, me tratam bem. É um ambiente que eu tô bem lá. Eu vou todo dia bem, eu volto bem. É uma área que eu tô gostando demais. Que é... Eu tô na equipe de direção de obra, então isso é muito bom. Eu gosto de coisas dinâmicas. Eu tenho um carro da empresa que fica comigo. Então, pra vocês verem, eu tava esperando uma coisa e recebi muito mais do que eu tava esperando. E tô muito feliz mesmo. Porque também, nessa parte que eu falei, equipe de direção de obra que eu tô, é dinâmico. Eu fico no escritório, vou um pouco na obra. E é parte de estradas. E eu tô muito feliz com isso. O meu trabalho de conclusão de curso foi em estradas. E eu nem imaginava que teria uma oportunidade nessa área de fato. Porque no Brasil, eu sei o quanto seria difícil eu conseguir esse tipo de oportunidade, gente. Eu não sei nem explicar pra vocês. No Brasil tá saindo engenheiro de todo canto. E esse tipo de coisa só vai pros grandões. E pra gente que é novo, que tá começando. É um pouco mais complicado. Tanto que no Brasil, eu tive um pouco de acompanhamento de saneamento e tal. Mas depois eu segui um pouco pro ramo imobiliário. De avaliação. De financiamento. Mas não era essa parte. E eu acho que seria muito difícil pra mim conseguir. Eu sempre friso isso porque... Porque eu tô conseguindo chegar, assim... Em umas oportunidades que eu achei que eu não chegaria aí no Brasil com o tempo. Mas pra chegar nessa oportunidade, vocês viram que foi... Foi luta. Todo dia tentando. Recebendo muito não. O não é certeza que você vai receber. Mas vocês têm que correr atrás. E também é tão interessante isso. Que é que você recebe não. No Brasil, muitas vezes, nem o não você recebe. Você recebe um silêncio absurdo. E aí você não tem nem resposta. E aqui já não. Você já tem o não ali na sua cara. E aí você já sabe. Não, então vou pra esse lado. Ou não vou pra esse lado. E eu fiquei esse tempo em casa. Que não foi muito tempo. Mas foi uma eternidade. E no outro vídeo eu disse que eu ia vir contar pra vocês. Por isso que eu tô aqui. E muito feliz. Porque eu sabia que em algum momento eu ia conseguir. Porque por mais que eu estivesse levando alguns nãos. Eu tava tendo entrevistas. Ainda assim eu tava tendo entrevistas. Tinha gente me ligando. Então se tinha procura ali. Em algum momento eu ia conseguir. Só não sabia quando. E é nesse momento que a gente percebe que as coisas valeram a pena. Naquele vídeo lá eu falei que uma hora eu ia falar. Que bom que tudo isso aconteceu. E agora que bom que tudo isso aconteceu. Porque se eu tivesse ficado lá no outro. Eu não tava tendo essa oportunidade. E nessa eu tô muito feliz. Muito realizada. E lógico. Eu tenho muita coisa pela frente. Eu tenho que aprender muita coisa. Mas a gente tá assim. Eu tô ansiosa né. Pra aprender tudo. E mesmo depois de aprender tudo. Aprender mais ainda. Porque é assim. Constante aprendizado. Mas é isso gente. Corre atrás. A gente vê muito brasileiro com estudo aqui. Deixando a oportunidade passar. Eles estão procurando você. Só que você precisa também ter ali. Pelo menos o mínimo. Que é o seu diploma. É você correr atrás. De como reconhecer isso. Se tem algum órgão ali que te ajuda. Você tem que fazer a sua parte. Porque tem emprego pra você. Eu tô sendo muito bem recebida. Inclusive lá na empresa tem também um brasileiro. Pra você ver. Tem um submundo de brasileiros aqui. Que tá na área deles. Só que vocês não podem deixar levar. Que tem muita gente que fala. Vocês não vão conseguir. O diploma de brasileiro não vale nada aqui. Vale. Vale muita coisa. A gente ouviu muito isso nos comentários. Lá atrás. Quando eu e o Tales entramos na fábrica. Era muita chuva de comentário. De gente falando que a gente não ia conseguir. Que o diploma de brasileiro não valia nada aqui. E estamos aí. Tá eu e ele na área. E muito felizes. Eu não quero passar aqui. Como se fosse uma coisa muito fácil também. Mas. Porque. Até porque você tem que ter o mínimo. Como eu falei. Tem que correr atrás. Saber. Não deixa pra descobrir aqui. Eu tinha tudo na mão. E também. Todos os dias eu entrava. Eu ia atrás de empresas. Eu mandava o meu currículo. Mandava uma caixa de apresentação. Falava que eu tava vivendo o currículo pra tal vaga. Mas ao mesmo tempo. Eu tava me apresentando pra empresa. Então foram várias coisas que eu fiz. Até entrevista. Você tem que ter confiança do que você tá falando. Do que você já fez. Não fica achando que o que você fez no Brasil não presta aqui. É uma experiência. Por exemplo. Eu sou nova. Não tenho tanta experiência. Mas eu já tive experiências. Então. O que me perguntou nessa entrevista. Eu falei tudo que eu já fiz. E eles sabiam. Sabiam que. Por exemplo. Nessa parte de estrada. Eu não tinha experiência. Mas como eu já tinha tido alguma vivência ali. Trabalhando com engenharia civil. Poderia ser mais fácil pra mim. Então. Foi isso. Eles estavam precisando de alguém. E eu tava precisando da oportunidade. Esse é o mate perfeito. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pra todo mundo que mandou mensagem. Naquele outro vídeo. Espero que esse vídeo vocês fiquem felizes. Como eu estou. E é isso. Tchau, tchau. Deixa o like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.